Já está autorizada a cobrança, partiu para a bola, Zé Rafael! Gol do Palmeiras! E que golaço do Zé Rafael! Cobrança maravilhosa! Tirou o peso da bola, botou na gaveta, tem que ser abraçado, tem que ser comemorado! Uma cobrança linda para abrir o placar! Aos 48 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras larga na frente! E que golaço do Verdão, Zé Rafael! Um para o Palmeiras, zero para o Ceará! O Everton comemorou uma cobrança magistral, Bruno Formiga!